Música Meu hobby são veículos voca e vaga antigos. Eu gostei disso desde criança, porque meu pai sempre teve. Teve Fusquinha, teve Brasília, eu aprendi a dirigir numa Brasília e esse gosto veio de pai para filho. E depois, quando eu tive condições, eu tive meu primeiro Fusquinha, tive um segundo Fusca e essa Kombi é o meu terceiro veículo da Volkswagen e eu sou praticamente apaixonado por Kombis. A pessoa que eu comprei, essa Kombi, ela tinha comprado de um senhor que vende cana, vende caldo de cana. E quando ela veio para cá, tive que trazer de guincho, porque não dava para vir dirigindo. Estava bem acabadinha, mas com bastante originalidade. Essa Kombi é uma 1975 luxo, hoje em dia é mais difícil de achar, porque ela tem esses frisos originais de fábrica. A parte interna também tem algumas modificações, umas diferenças das Kombis standard. Com uns anos, eu fui mexendo na parte mecânica dela e chegou agora, nesse ano, eu consegui fazer o motor e a suspensão traseira. O que eu mexi mais na parte estética foi colocar as janelinhas safári. Bem legal, porque dá aquela sensação de liberdade, né? Uma coisa que está dirigindo uma moto com aquele evento, aquela sensação de liberdade que essa janelinha proporciona. As rodas, né? Eu também coloquei para dar uma enfeitadinha. São um modelo escarabajo, né? Que o pessoal fala. Roda 17, perfilzinho 35 na dianteira e 40 na traseira. Eu gosto bastante, né? Porque dá bastante estabilidade, principalmente nas pistas. A suspensão, a dianteira, ela é encurtada com catracas, né? E na traseira, ela tem facão regulável, o câmbio, já um câmbio de Fusca Itamar ou SP2, né? 8x31. Na parte traseira também tem a homocinética da Kombi mais moderna, né? A Kombi Clipper. Mas eu gosto basicamente desse estilo. Estilo mais desgastado, um ratão. Eu não quero partir para o padrão original. Quero fazer um banco em L, né? Com um piso semelhante à madeira, uma coisa meio tranquilinha. Hoje em dia existem uns bancos que se chama Rock and Roll Bed. Você transforma o banco em cama. Então, eu gosto de acampar. Também gosto de acampar. De vez em quando tem uns grupos de amigos que fazem acampamento de Kombi. Eu já fui em um e quero ir nos próximos também. Quando eu peguei ela, o meu projeto era deixar ela boa para a estrada. Passear bastante com ela e, se possível, né? Com a família. Se a família crescer futuramente, né? Eu vou me casar e ter filhos. Passear com a família, né? Isso que é legal. Eu sou o Ed, da Rudyard Brasil. Ajude compartilhando esse vídeo e curtindo. Vai ser bem legal. Tchau, tchau.